Fala aí minha turvinha que me segue O vídeo de hoje aí que eu vou preparar pra vocês Vamos pintar a Mulher Maravilha Não é a artista lá da televisão, né? Mas essa é uma Mulher Maravilha que eu vi e eu gostei Porque a Maravilha ela é uma mulher forte, guerreira, né? Então as mulheres meio amagrelinhas por aí Aí eu vi essa aqui e eu falei, opa, essa aqui é show de bola Então vamos pintar Os pincéis que eu vou usar, anotem aí, ó Eu vou usar esse aqui 454 da Condor Ele tá lixado e aparado Bem veinho já, por sinal Ele é o número 10 Eu vou usar esse aqui que é de unha Ele é um pincel filete, mas ele é de unha, ele é da marca Tigre Tamanho 0, pincel pra unha E vou usar aqui um grandão aqui, número 14, só pra passar o diluente Vamos usar diluente pra tecido Aquarela Silk pra diluir a tinta Aquarela Silk Diluente pra passar no tecido pra gente poder retardar a pintura Essa pintura aqui, gente Prestem atenção Porque eu tive uma cliente Uma aluninha Que ela pintou Tentou pintar uma bonequinha no pano de prato E não ficou bom Ela disse que não gostou do resultado Quando a gente vai fazer desenho de figura humana De personagens Procure usar um tecido Esse que eu tô usando é o Percal 200 Fios Branco Quanto mais liso o tecido e mais fechada a trama Mais o pincel vai deslizar e correr O pano de prato, ele é sacaria É um tecido grosseiro Pra você fazer uma pintura Dá pra pintar Mas às vezes o efeito que você precisa dar no tecido Ele não vai ficar por conta do tipo do tecido que você tá utilizando Então se você quiser treinar no Percal Pra depois você passar pro pano de prato É legal Porque aí você vai pegar a malícia, né? Da tinta Principalmente porque a gente começa com partes sem tinta A gente vem mesclando Então Vai dar essa diferença aí No pano de prato Por ele ter as tramas muito abertas Ele fica meio falhadinho, né? Meio aqueles quadradinhos assim Então é diferente Então é isso aí As cores pro cabelo que eu vou utilizar Vai ser preto Marrom E cinza Então vamos lá, né meus amores Vamos aprender a fazer essa Mulher maravilha linda aqui Alguns passos vai estar rápido Outro mais devagar Então eu comecei Passando o diluente pra tecido E depositando o branco Esse branco Ele vai ser o nosso brilho Onde nós iremos colocar o brilho Lembre-se sempre de tirar o excesso de tinta do pincel Nós vamos fazer parte por parte Pra que a tinta não seque rápido Esta maneira como eu pinto Eu não faço movimentos de vai e vem Você pode perceber Que eu estou fazendo movimentos Riscando Eu não faço movimento circular E nem movimento de vai e vem Eu faço movimentos riscando E com risco maiores e menores Eu vou assim Matizando as tintas Misturando E dando um degradê pra ela Então nós vamos começar Com a cor cinza Com esse cinza Nós vamos fazer a parte de cima do cabelo Porque a tinta pode secar rápido Então a gente vai fazendo por partes Não adianta você fazer o cabelo todo Tem que ser por parte Vocês podem observar Nesse passo um pouquinho mais devagar Que eu estou fazendo Eu estou fazendo riscando Veja que eu mesclo o cinza com o branco E dessa maneira eu faço alguns riscos maiores E alguns riscos menores Não precisa colocar pressão no pincel Se você colocar pressão no pincel Ela vai ficar com uma carga muito forte de tinta Então a gente precisa fazer riscos Como se você estivesse usando um lápis De escola De colorido Pra você pintar Agora que eu já fiz os riscos Por cima desse risco Não é com muita tinta Em partes aleatórias Não totalmente por cima do cinza Você também vai vir riscando Fazendo o mesmo processo Que você fez com o cinza Imagine que você está pintando Com o lápis de cor Então você não vai fazer movimentos circulares E nenhum movimento de vai e vem Você vai apenas riscar o seu desenho Como se você estivesse fazendo fios Não deixe a linha reta Nessa parte do bilho Você vai mesclar as cores Veja como eu faço aqui nesse momento Eu estou mesclando as cores Então eu não coloco excesso de tinta Eu sempre tiro o excesso da tinta do pincel E venho riscando Fazendo risco maiores Menores Aleatório E não 100% em cima da cor cinza Porque eu tenho que fazer Com que todas as cores apareçam Esse vai ser o processo do cabelo todo Colocando o diluente Colocando o brilho primeiro Iniciando a sombra E sempre riscando Esse vai ser o processo De todo o nosso desenho Então aproveite aí agora Que tem o passo rápido O passo lento Um pouco mais devagar Para que você consiga Observar Então sempre comece Pelo brilho Você veja a sua região do brilho Onde você vai colocar o brilho Depois você vem colocando a sombra Então nós vamos começar Todo o cabelo primeiro Com o branco O cinza e o marrom E depois a gente vem finalizando Com o preto Agora eu estou depositando o branco Onde vai ser a minha área do brilho Todo o projeto gente Enquanto ele vai secando A cor vai sumindo Então é ideal Que você venha retocando depois Deixa secar um pouco a pintura Com um pouquinho de paciência Com bastante calma Você venha deixando a pintura secar E aí você volta retocando No nosso caso Como o cabelo é preto A gente vai voltar retocando Somente o preto e o branco Não precisa retocar as outras cores Porque ela vai ficar Mesclada mais de fundo Bem Bem neutra ali Não é para ela aparecer muito em evidência É só para dar um volume a mais Para o cabelo Mas sempre riscando E misturando Está vendo Eu faço uns riscos maiores Faço uns riscos menores Porque você tem que mesclar Esse branco Com o cinza Mas não deixando aquela pintura Chapada Reta Por isso que eu faço Riscos maiores E risco menores E lembrando que Sempre conforme for secando A gente volta retocando Todas as cores Assim eu fiz todo o processo Do cabelo Até terminar Eu dei aí Até terminar Todo o cabelo Entre secagem E pintura Ele demorou aí uns Eu fiz umas quatro vezes Eu retoquei o preto E o branco Umas quatro vezes Sempre que você for retocar As cores Você começa retocando Pelo brilho Que seria o branco E depois você vem Com o preto Que assim você consegue Mesclar a cor Misturar Para que ela não fique parada Então é melhor O branco primeiro E o preto depois Então vamos lá Vamos ver todo o processo E você fique à vontade Aí com a pintura Se tiver alguma dúvida Você pode deixar nos comentários Essa forma de pintar Eu não vi ninguém ainda fazer Eu vou algum dia Eu vou preparar algum projeto De um cachorro Ou só de cabelo Que eu quero muito ensinar vocês A pintar com o reiki Que pintar com o reiki É muito trabalhoso Então seria um trabalho Muito demorado Então eu vou elaborar Algum projeto Alguma coisa Que eu usei o reiki Para vocês poderem Eu até ia usar Nessa pintura Mas o vídeo Ia ficar muito grande Demorado Então eu optei Por não Por não fazer Essa parte do reiki Enquanto eu estava pintando Mas eu prometo Para vocês Que eu vou preparar Para a gente fazer Estou para pintar O desenho de uma mulher Que é só o rosto dela Então Provavelmente Eu vou fazer com o reiki E aí eu trago para vocês Ok Então é isso aí A gente vai colorindo Vai observando Sempre que for retocar Primeiro Retomando Venha primeiro Com o brilho Que é o branco Depois você venha Com o preto Para poder Ou as outras cores Para você poder Matizar Todas as cores juntas E não E não ficar Meia aquela coisa Parada Aquela tinta Meia parada Eu passo sempre Diluente no tecido Primeiro E depois eu venho Pintando Porque são muitas cores E eu quero que Todas as cores Se misturem Por isso que eu passo O O diluente Para tecido Primeiro Ok E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Bom, agora a gente vai iniciar com o preto. Mesmo processo, gente. Fiz mais devagarzinho, pra vocês poderem acompanhar certinho. Todo o processo. E eu venho riscando. Sem excesso de tinta no pincel. Sem excesso de tinta no pincel. Agora só vocês olharem e observarem. Agora só vocês olharem e observarem, que todo o processo a gente vai riscar a nossa menina, ok? Vejam que eu mesclo bem. Vejam que eu mesclo bem. Lembrando, não é movimento de vai e vem, ó. Eu faço risco maiores, risco menores. Pra que você, né? Pra que você consiga dar aquela impressão de cabelo, né? E aí Esse pincelzinho, ele é o número 4. Ele tá lixado e aparado. Já comprei ele já assim, lixado e aparado. É da marca Condor. Da linha 454. E o tamanho é tamanho 4. Ele tá bem lixadinho. Ele tá bem gastinho também. Já tá um pouquinho velhinho. E aí a gente vai começando agora a escurecer esse cabelo da mulher. Tá vendo, gente? Vocês estão vendo aqui, ó. Eu tô riscando. Eu venho riscando todo o meu desenho. Eu não venho fazendo movimentos de vai e vem nem circular. E sempre preservando a minha área de brilho. Então, eu não fecho totalmente aquela parte de brilho que eu deixei. Eu venho mesclando, eu venho matizando, mas preservando a minha área de brilho, ok? E agora vamos lá continuar aprendendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto